Sibeli se mostra desconfiada de Basma depois de conhecê-la em Órfãos da Terra. Para a filha de Zuleika, a garota não passa a verdade com sua suposta intenção de ajudar o centro de refugiados e a família Dalila. De fato, Basma é Dalila, a grande vilã da trama, quer acabar com toda a família de Laila, inclusive com a própria Sibeli. Tudo começa com a própria moça pedido para conversar com Jamil. Ela é direta e fala que a empresária não a convence. Jamil, que estava bem cismado com Basma, demonstra que mudou de ideia. Ele pergunta o porquê de ela estar dizendo isso se ela vai ajudar o Instituto e parece ser uma boa pessoa. Jamil continua resistente e diz não sabe se isso é certo, já que ela foi almoçar em sua casa. Mas Sibeli não recua e afirma que se fosse ele, ficaria bem atento, já que tem algo em Basma que é muito estranho e não há autenticidade no jeito dela se comportar. O vídeo tá chegando ao final, um beijo no coração. E não se esqueça de se inscrever, curtir e apertar o sininho até o próximo vídeo. Fui.